Nossa, esqueci o PIN de verificação em duas etapas do WhatsApp. E aí, como recuperar a minha conta? Fica ligado em mais um vídeo e confira o passo a passo completo. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero ajudar você, usuário do WhatsApp, que configurou um PIN de verificação em duas etapas e acabou esquecendo a senha que você definiu. Se você está passando por esse problema, você vai conferir o passo a passo completo para poder recuperar sua conta e voltar a utilizar o serviço. A primeira coisa que você já precisa saber é que você precisa necessariamente ter acesso ao e-mail cadastrado na verificação em duas etapas. Se você lembra qual e-mail que você cadastrou e tem acesso a ele, você vai conseguir, seguindo o passo a passo que eu vou te mostrar, recuperar o acesso à sua conta. Então, vamos para o vídeo. Bom pessoal, então estamos aqui na tela de confirmação em duas etapas. Aqui ele pede para a gente o PIN de seis dígitos do WhatsApp. Mas se você esqueceu esse PIN, existem duas formas para você recuperar. Eu quero mostrar para vocês as duas. A primeira é pelo e-mail, tá? Então você clica aqui em esqueceu o PIN. Então ele dá aqui a opção para você que adicionou o endereço de e-mail ao configurar aí a confirmação em duas etapas no seu WhatsApp. Então você clica aqui em enviar e-mail. Então ele mostra agora que foi enviado uma mensagem para o endereço de e-mail associado a esse número. Então você dá um OK. E agora você precisa acessar o e-mail que você configurou aqui na verificação em duas etapas. Então não demora muito e chega para você esse e-mail aqui. Ele está todo em inglês e basicamente nesse e-mail contém um link para a gente poder resetar o PIN do WhatsApp. Que é esse link aqui. Você vai clicar em cima dele. Agora você pode traduzir aqui a página caso você queira. Então note que já nessa tela a gente pode redefinir a verificação em duas etapas do WhatsApp. Então basicamente você vai clicar aqui em confirme e ele vai desativar o PIN de seis dígitos da sua conta do WhatsApp. Então clicou. Pronto. Então já mostra aqui a verificação em duas etapas foi removida da sua conta do WhatsApp. Você volta agora para o seu WhatsApp aqui. E aí pessoal, depois que você fez isso, dá uma olhada só que ele já passa automaticamente ali pela verificação em duas etapas. Vou clicar aqui em continuar. Vou dar as permissões que ele pede aqui. Já está buscando backup. Vou ignorar. Já chega aqui na tela para a gente cadastrar o nosso nome do WhatsApp. No meu caso aqui estou utilizando a versão Business do WhatsApp. Mas é exatamente a mesma coisa, tá? Vou avançar aqui. E está pronto. A gente já conseguiu passar pela verificação em duas etapas. Então como é possível ver, para a gente poder passar por ela, a gente teve que desativar através daquele e-mail. Então o que eu recomendo você fazer depois disso, é clicar aqui nos três pontinhos do WhatsApp. Clicar até configurações. Depois você vem aqui até conta. E aí você vem até confirmação em duas etapas. E aqui então você clica em ativar. E define um novo PIN com seis dígitos aí na sua conta do WhatsApp. Depois disso, coloca seu e-mail novamente. E cadastra a verificação em duas etapas novamente na sua conta do aplicativo. Para poder garantir a sua segurança. Agora estou aqui em outro dispositivo para mostrar para você que porventura não tem acesso ao e-mail aqui cadastrado. Perdeu o acesso. Quando você clica aqui em esquecer o PIN, então ele dá para você aqui a opção do e-mail. Mas se porventura você não tem acesso a esse e-mail, você pode alternativamente em sete dias restaurar a sua conta do WhatsApp. Então nessa opção dos sete dias, como é que funciona? Você vai vir aqui, vai colocar o seu PIN errado, já que você não sabe mesmo o PIN certo. Vai dar um OK, ele vai dizer que esse registro está errado. Então você deve aguardar aí, pessoal, sete dias corridos. Então vai contar sábado, domingos e feriados. E depois desse período você vai voltar aqui na tela de confirmação em duas etapas. E então ele vai dar a opção para você restaurar a conta. Clicou em restaurar a conta, você já vai conseguir recuperar o acesso do seu WhatsApp. Então basicamente você tem essas duas formas para poder recuperar a sua conta do WhatsApp. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. E se não for pedir demais, segue também a gente no Instagram. Valeu, até a próxima. Com mais um vídeo então. Muito obrigado. Tchau, tchau.